bom olá pessoal bem vindo eu sou dan robson de manada já deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal e hoje a gente vai trazer aqui uma buildzinha da conta baby mais se a zero aqui mais se a zero tá aqui gente ó tá seguindo quer ver vamos ver aqui o nosso perfil como tá mais se a zero né um bom tempo aqui e são quanto tempo já de jogo com essa conta 300 horas em 300 horas então a gente decidiu fazer uma arma o kitgan chamada o chamado tá que eu tenho especial você aperta rapaz segura e derrete e limpa os mapas todos literalmente tá ó eu tô com o voltzinho pra ele aqui mas eu só vou socorrer com ele tá mais nada tá vou deixar aqui o de alcance mais simplesinha tá mas vamos aqui o chamado que a gente tem aqui no chamado a atenção essa kitgan lembrando como é o kitgan tá e eu posso usar qualquer maestria então pode ver que eu tô aqui numa contumacia zero e tô com o kitgan aqui eu tô usando o tambor olha só vem a minha splicer o punho brash e o carregador killstream tá e olha minha buildzinha aqui ó presta atenção na minha buildzinha tá nada especial é um viralzinho tá ela já tá que ela já tá viralzinho ó coloquei aqui o heavy calibrate ó heavy calibre desculpa tá vendo falta ainda um pouquinho ele que eu não tenho tanto endos né você não precisa de precisão porque você vai entender porque ela é uma arma que ela vai soltar uma a linguinha que é a chamada ela sai e depois ela espalha nos inimigos então ela sai atacando sozinho você aperta segura e ela vai sozinho tá deixei um pouquinho mais de dano aqui com o seu rage um pouquinho de crítico também com o ponto strike mais tiro múltiplo também ó split chamber mais dano crítico vital sense como nós temos aqui ó deixa eu te mostrar pra vocês aqui ó dá pra brincar com ela também tá gente ó se você tira aqui ó ó é que não tem outras tá ela já tem toxo direto beleza então se você jogar aqui ó já tá fazendo um viralzinho com ela ou se você tiver um elétrico dá pra fazer corrosivo também pra brincar tá é que não tem os mods tá com tia baby como que é né a gente tá bem né limitado quando são os mods mas dá pra fazer uma build eu tenho uma build que eu fiz pro aço com ela na conta principal que tem os mods mais forte você faz tranquilinho tá e deixei esse arcane aqui ó não sei de precisão você tem chance de quatro projéticos emanam do alvo e procuram pelas cabeças dos inimigos próximo tá se você tirar fica mais fácil tá mas eu deixei porque ela em si só vai atacando os inimigos ah e legal isso aqui também ó Sinister alcança né Sinister mais 12 comprimentos de feixe porque ela é marinha de feixe vou mostrar pra vocês aqui na prática e já mostro pra vocês na mara vou pegar uma missãozinha ah vou aqui ó vou no santuário eu não vou fazer ele inteiro tá vou fazer um santuário aqui ó vou deixar aqui o santuário elite vou no elite aqui ó santuário elite leva 60 a 70 vamos ver se como eu não tenho acesso ao aço mais né os amigos estão me levando pro aço agora eu não posso mais ir pro aço então a gente vai usar o santuário elite como como o nosso simulacro vixi a gente tá branquinho assim vamos lá vamos ver o que ele vai fazer aqui você presta atenção nela que o feixe dela vai e se espalha ó presta atenção ó apertar e segurei ó ó lá viu ó lá ó lá mas caralda que os bichos são lá viu 60 ó ó lá viu olha que interessante olha que interessante ó lá você viu que ela atira ah peraí que eu acabei pulando calma pelo entendo volta ó ó vamo lá ó e ela pega um bicho ó lá olha ai ai não é que eu tô nessa continha aqui deixa eu matar um pegar um pouco de vida aqui peraí deixa eu matar aqui pra não espalhar nada só um segurinho não era pra fazer o santuário nessa conta era mas vamos ver qual que é mais atrás aqui ó baixar um cantinho aqui ó olha que legal você pode vir com o volt aqui ó peraí ó olha como ela mata peraí ai desgraça sai daqui pronto olha lá ó chegou o bicho aqui ó ó olha que eu fiquei chamado presta atenção na linguinha ó ó viu cadê cadê os bichos olha lá aí você pode ir andando acima também ó fácil né é lógico que eu to afanhando e eu to com vai eu não quero pôr escudo pra não influenciar no dano entendeu mas vocês entenderam né precisar um dano aqui ó se você pegar o bicho mais tanque ó aqui vem vamo fazer o seguinte ó vamo pegar aqui ó vou botar a missão e vou pegar um bicho que não vai ter nenhuma influência vamo pegar um a mesa a mesa a mesa a mesa vai estar de boa aqui ó vamo colocar a mesa com um chamado pra gente fazer lá porque que acontece aquele bicho sai e ele se espalha então pra você fazer muita coisa com isso aqui rapaz viu no level ali deixa eu colocar de novo aqui ó deixa eu trocar de personagem deixa eu pegar um personagem que não vai influenciar hum não é Ivara não é Ivara é Ivarinha vamo lá Ivarinha fica invisível vou tirar essa arma aqui e colocar essa aqui ó vou chamada beleza vou usar aqui o 1 e vou ficar invisível tá ahn ela esta faquinha né mas duração alcance vamo lá vamo de novo pra vocês entender como que esta o ou também quiser fazer uma fendinha vamo fazer uma fendinha pra você ver Anne só pra gente fazer uma Anne rapidinho vamo pegar uma missão de captura em Anne vamo lá vamo lá vamo lá você viu que ela mata fácil né vou deixar aqui sobrevivência não vou equipar um pouco mais rápido defesa também não sabotagem aqui vai matar muito fácil exterminio vamo lá rapaz isso é o mais difícil que tenha nos mapas né se vê no santuário ela esta como ela esta né então aqui ó vamo ver aqui é muito ridículo isso aqui você sai correndo matando os bichos olha tocou em VAR né gente eu não tenho nenhuma influência em nada vamo lá vamo lá vamo lá olha quantos bichos juntos estou invisível estou invisível olha só olha só olha só olha só olha só só passa meu só passa passa aqui olha lá olha viu né olha lá passou meu eu estou apertado tá gente olha tem nem soltando nem tirando um tiro aperta segura olha você viu que ela pegou ali do lado como aqui ó olha que interessante olha lá olha como ela se espalha viu olha rapaz fácil né a linha deliciosa de jogar muito boa baby tenta amando ela quer ver que você anda aperta o botãozinho ali ó olha olha você passa o modo do fogo perto gente olha eu estou pegando e segurando tá olha entendeu olha lá olha não estou tendo essa missãozinha rápida é um é um percebeu que tem um feixe tá vendo quanto mais bicho tiver perto melhor porque a bichinha sai que sai quer ver ó vamos lá ó aqui ó e tá longe viu ó ó ó ó ó ó ó ali ó ó viu é que isso aqui é é que eu chamo o chamado o chamado porque ela fala assim vem vem ó ó vamos lá para terminar essa missãozinha rapidinho aqui é o bichinho ó ó ó ó estou tomando um tiro ali também ó 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 legal né interessante você perceber que o feixe dela ó ele sai espalhando tá vendo ó 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 Ainda de quebra ainda pegamos uma relíquia do Heros, que está agora disponível, né? Bom, vou mostrar aqui como você faz essa arma, gente, como você faz essa arma? Bom, você precisa de alguns requisitos, tá? Principalmente em Fortuna e Demos, você tem que ser level alto, eu não sei se tem que ser level 5, no mínimo, algumas partes sim, vamos lá, então vamos lá, onde você comprar uma parte? Primeira coisa que eu tenho que fazer, você vai vir aqui, ó, vamos lá, primeiro vamos lá em Demos, certo? Vamos lá em Demos, vamos lá falar com o nosso velhinho lá, tá? Você tem que usar partes de Demos e partes de Fortuna, tá? O Arcane eu sei que são level 5, eu acho que aqui, para pegar essas armas aqui, tem que ser level 3 em Demos, tá? Vamos lá, apertar a ESC aqui, ó, ESC, viagem rápida, vou falar com o Eudico, aqui é a mãe, desculpa, é mãe, né? Eu tô reputação máxima aqui, tá? Level 5, mas eu acho que level 3 você já pode fazer, comprar essa parte, tá? Onde você vai? Aperta aí, vamos falar com o velho lá, ESC, viagem rápida, vamos falar com o avô, avô não, é o pai, viagem rápida, pai, certo? Vamos ver mercadorias com ele, e aqui tá essa parte que a gente quer aqui, tá vendo? Não, eu comprei 3, ó, Verme, Splicer, eu acho que é 3 a reputação, tá? Custa aqui os pontos, é baratinho, beleza? Não conhece o que a gente vai usar não, tá? Vou sair daqui, agora vamos lá em Fortuna, e vamos ver as outras duas partes, eu já tenho marcado o nome aqui, né? Vamos lá em Fortuna, mas aí lá em Fortuna eu consigo ver direitinho, e agora eu já vi em Fortuna aqui, ó, vem aqui em Fortuna, e bora lá, meu, essa arma aqui assim, apertou, o mouse segurou o dedo, você não precisa mirar, ela sai, sai assim, se o bicho estiver próximo, a linguinha já desce, cata no bicho e espalha nos outros, né? Gente, além de deixar o like aqui no vídeo, né? Você faz, também se inscreve no canal, né? Não custa nada, né? Tá tendo lives, tá? Todos os dias, de rápida, vamos falar aqui com o nosso... Ó, tá vendo aqui, ó, Fuji, né? Ele vende as mercadorias aqui, ó, vem mercadorias, tá vendo? Tem uma série de carregador aqui, gente, mas o que você tem que entender? Presta atenção, tá vendo? Aqui, ó, aqui tá os arcanes, tá? Os arcanes, você tem que comprar 10 de cada um, pra você formar um full. Agora, pera um pouquinho aqui, ó, ESC, ESC, ó, Equipamentos, Arsenal, deixa eu marcar aqui, porque eu vou acabar esquecendo, Eu sei que minha memória é curta, ó, pode ver que essa minha arma aqui tá como primária, tá vendo? Ó, primário, tá? Ó o que a gente tem aqui, ó, lembra? É o Vermisplicer, o punho, tá vendo? O punho, ó, o punho é o Breche, e o nosso carregador, ó, é o Kill, Kill Stream, tá? Por quê? Calma, gang, 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 você vai vir aqui, ó, lembrando, você vai fazer o que, gente? Você vai ter que vir aqui em mercadorias, você vai ter que comprar, certo? Depois que você comprou, você tem que ir criar lá na sua forja, beleza? Feito isso aqui, ó, o que você vai fazer aqui, ó, vamos configurar ela, ó, é, construir uma Kitigan, tá vendo? Construir uma Kitigan, lembra? Qual que é o tambor que eu quero usar? As vezes aqui, ó, Vermisplicer, tá vendo aqui, ó? Ok, legal, dispara uma, um, proboscista, como é? Proboscida, proboscida, de longo alcance, que agarra em um alvo, e então divide-se para atacar até três inimigos Primário, secundário, dispara até três proboscidas, 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 uma coisa assim De curto alcance, as quais se agarram aos seus alvos e formam uma agressiva, uma agressiva e os esfolam Se for secundário, tá vendo, ó, presente seu, tá vendo, ó Primário é uma coisa, secundário é outra, beleza? Põe em breve aqui Agora o punho, lembra o punho que eu falei pra você? O Brecht, ó Ok, é o que Brecht faz, ó Segure firme e libere o inferno apresentando alcance aumentado Para armas de feixes Maior cadência de tiro Exceto para armas de feixes, tá vendo? O uso dessa empenhadeira resultará em um uso primário, tá vendo aqui, ó Olha lá Olha aqui embaixo, gente, ó O uso dessa empenhadeira resultará em uma arma primária, uma arma primária, beleza? Vamos, prévia E aqui é o kill Deixa eu achar aqui, ó Por que eu tô usando aquele kill? Deixa eu achar ali Kill, kill Cadê o... Kill aqui, ó Ó, um carregador com o máximo de chance crítica E o mínimo de chance de status, tá? Você pode também tá brincando com os outros, tá, gente? Eu quis dar bastante crítico, tá? Eu fiz um outro lá Onde eu tenho bastante status Deixa eu ver se foi esse daqui, ó Deixa eu ver uma coisa aqui Eu fiz uma aqui Que também é uma boa pra fazer, tá? Splash, não... Deixa eu ver se foi uma... Zip Ah, você vai ter que olhar aqui, gente É um carregador de alta cadência Com o máximo de chance crítica E o mínimo de chance de status Gente, eu quis o quê? Eu quis usar essa aqui, ó Porque tem lá Um carregador com o máximo de chance crítica E o mínimo de chance de status Tá? Coisa prévia aqui, ó Tá vendo aqui? Essa foi a arma que eu fiz Lembrando, gente Que você tem que fazer o quê? Presta atenção Você tem que ir lá na sua forja Comprou a série Spat aqui? Vai lá, constrói Na sua forja Volta aqui Aí você vai ter que colocar a série Spat de novo aqui E você vai construir Tá? Ó Eu não posso construir por quê? Porque eu não fiz na forja Já usei Tá? Depois que você construiu ela Você vai pro level 30 Voltar novamente pra cá E você vai ter que dourar ela Pra ela aumentar mais ainda o dano O que seria dourar? É aqui, ó Outro serviço Tá? Presta atenção Faz a série Spat Compra a série Spat Vai na forja Cria Volta aqui Monta aqui de gigante Leva pro level 30 Depois você vai voltar aqui E vai fazer isso aqui, ó Entendeu? Dourar ela Tá? Eu não tenho nenhuma O dourar ela aqui, ó É onde você vai construir o quê? Vai deixar ela mais forte Tá? Ó, de novo Vem aqui O tambor Esse daqui que a gente fez O punho Foi o... É o Breche? O Breche É o Breche Prévia E o Carregador O Kill Beleza? Essa foi a minha Que eu fiz Deixa eu pôr aqui, ó Tá? Essa foi a minha Que a gente fez ali Junto com o Beliteiro O Chamado Bom, gente Espero que vocês gostaram do vídeo Deixe o like E venha pra Trovo Tô fazendo live todos os dias Na Trovo, tá? Vou deixar aqui pra vocês Aqui, ó No comentário aqui Da Trovo Pra vocês entenderem o que que é Pera aí, rapidinho Tá aqui o link, tá? Trovo.live Tá? Tô fazendo live todos os dias E tá tendo sorteio também, tá? Tem no comentário aqui embaixo Fixado E também eu deixo Às vezes lá no descritivo do vídeo O link da Trovo Então vem pra Trovo Até mais Deixa o like no vídeo Tchau Essa arma é boa, rapaz É... Essa arma é boa Valeu, gente Até mais Deixa o like no vídeo